O que você faria? Se eu fugisse de mim E mudasse tudo que um dia tu conheceu Eu não sei bem como é ser outra pessoa, outro eu Mas eu vou refazer e sentir mais uma vez O que é ser alguém que eu mesmo inventei Pra mudar algo ruim Que sempre me sabotou e fazer diferente Só dessa vez Amém? Amém? Amém